A Pajero foi criada pela Mitsubishi no Japão no início dos anos 80. No Brasil ela chegou nos anos 90, depois da abertura das importações já na segunda geração. Passou por poucas mudanças visuais, tanto que a quarta geração mantém o estepe na traseira e o estilo bruto de um legítimo 4x4. Ganhou o sobrenome Full, já que outras versões surgiram nos últimos anos. A Pajero Full Dualon é ano 2009, equipada com motor 3.8 V6 a gasolina. Mesmo com seus 116 mil quilômetros, o carro continua firme e confiável para uma viagem de 1.600 quilômetros de ida e volta. Estamos em Imbituba, Santa Catarina, cerca de 400 quilômetros de Porto Alegre, rumo a Curitiba para participar do Rally da Mitsubishi, lá da etapa do Paraná. Alon, é a primeira vez que a Pajero Full vai para o Rally? É, a primeira vez. A gente está planejando voltar com ela com o teto intacto ainda. Mas ela já tem 80 mil quilômetros de muito trabalho. De muito trabalho. Ela tem cuidado da gente, da minha família, já com 80 mil quilômetros rodados. Só boas histórias. Tudo que a gente podia fazer de certo e de errado, a gente já fez com ela. Bom, agora então ela vai poder aproveitar. Vamos embora então. Dentro da Pajero, a condução é facilitada pelo câmbio automático e pelo piloto automático, que permite tirar o pé do acelerador e manter a velocidade de cruzeiro. O trecho de Santa Catarina da BR-101 está totalmente duplicado. Com o asfalto em boas condições, é fácil manter a velocidade no limite de 100 ou 110 quilômetros por hora. Mas a maior diferença foi o valor do pedágio. Quanto é o pedágio? 2,60. 2,60. Obrigada. Obrigado. Tem que estar batendo forte. Pelo visto, a matemática no estado de Santa Catarina é diferente da matemática no estado do Rio Grande do Sul. Em compensação, na hora de abastecer, a conta saiu um pouco mais cara. Com o vento contra, a Pajero fez média de 6 quilômetros com litro de gasolina. Se não há outra opção, aproveitamos o percurso. Em Balneário Camboriú, não há como não registrar os prédios altos, característica da praia. Já é noite, quando estamos chegando em Curitiba. 10 horas de viagem depois e a gente está aqui no Expo Unimed em Curitiba. O Alon vai tomar o café dele, não quer aparecer agora porque ele disse que está muito cansado. Mas, enquanto isso, eu já peguei os adesivos dos patrocinadores que a gente vai colar na caminhonete e também a camiseta que a gente vai usar amanhã. E, claro, um cafezinho porque depois de tanto tempo de estrada, é bom para reanimar um pouco. Agora a gente vai para o briefing e amanhã, sim, é o grande dia. No briefing, assistimos às explicações do diretor de prova. Entre elas, as duas principais. Manter o cronômetro sempre ativo e pensar que não é uma prova de velocidade, e sim de tempo. Portanto, não adianta afundar o pé no acelerador. Tem que andar na velocidade determinada para cumprir o percurso no horário previsto. Além disso, é preciso entender que a navegação é um trabalho de antecipação para poder orientar o piloto. Antes de encerrar, o diretor Lourival Rondin adianta o que nos espera para o dia da prova. Para lá, a gente está uma prova bacana, agradável. Não tem muita dificuldade, porque a dificuldade é adequada para o nível de experiência dos competidores. Mas eles vão enfrentar algumas dificuldades aí. Então, temos atoleiro, vai estar passando em reflorestamento, tem buracos, tem pontes para passar. E tem uma parada maravilhosa que vai sair lá no Parque do Saltinho, a parada mais bonita nesses 23 anos do Mitsubishi Motorsport. O sábado amanhece nublado em Curitiba, o que é bom para quem vai participar de um rali, já que aumenta a chance de ter barro na trilha. A largada aconteceu no Parque Bariguim. São 170 competidores, donos de Mitsubishi, dos modelos L200, Pajero e ASX. A nossa estratégia, na verdade, é aprendizado, porque estamos aprendendo, o nosso navegador é novo e o carro está cheio de zequinha. Prestar atenção nessas várias mudanças de velocidade aqui, para não perder muito ponto. Curitiba, Paraná, Parque Bariguim, local da largada do Mitsubishi Motorsport. E a gente já está com um número na mão, 114, e a gente vai colar os adesivos agora na Pajero Full do Alon. Tu está pronto? Falei contigo ontem por 10 horas na estrada. Eu não quero mais falar, eu quero botar os adesivos e correr, cara. Então, bora lá, vamos colar os adesivos na caminhonete dos patrocinadores, e aí, vamos partir para a prova, então. Hora de colar os adesivos na Pajero Full. Aos poucos, a caminhonete vai ficando com cara dos carros de rali. Depois, é hora de partir. Com o cronômetro ativado, saímos em direção à cidade de Tijucas do Sul. Ainda no deslocamento até a trilha, a gente percebe que o odômetro parcial da Pajero dá uma diferença de 100 metros a cada 8 quilômetros percorridos. E aí, o navegador precisa calcular a diferença para passar ao piloto a marcação correta. As coisas se complicam para jornalista que não é bom em matemática. A prova começa mesmo no trecho de terra. Com o 4x4 acionado, zeramos o odômetro mais uma vez e seguimos na trilha. A navegação precisa ser rápida para não perder os pontos de referência, assim como a condução, já que há velocidades determinadas para cada percurso. 10 segundos. Vai sair a 24 km por hora. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Vai embora. 24. 0,3, uma entrada à direita, segue em frente. Laje de pedra à frente. 0,3. 0,3. Daqui a 100 metros vai ter pedras no piso à frente, passe pela direita com o 4x4. Segue em frente, baixa para 15. É 0,3 aqui ou ainda não? 0,1. Tá, então é 0,3, não é aqui. Ah, isso. Laje de pedra está aqui. Então, 0,4, a gente está em 1, 4, 4 e 15, quase justinho, perfeito. 0,5. Daqui a 100 metros vai ter pedras no piso à frente, passe pela direita com cuidado. Tá aqui. Então é aqui. Devagar. Beleza. Passamos. 0,6, a esquerda vai ter o morão com fita lá na frente, 27 km por hora. Mas aqui tu tá a 15, continua a 15. No meio do caminho, um imprevisto. Uma pedra entra entre a pastilha e o disco de freio. Começa a fazer um rangido no sistema. E chegamos a pensar que não seria possível completar a prova. Isso desconcentra e a gente erra o caminho. Mas em compensação, na manobra, a pedra cai e o barulho para. Um alívio. Depois, o desafio é o barro. 0,7, uma entrada direita segue em frente. 27 km por hora. A gente tem que chegar lá em 1,45, 24. 1,40, tá, tem 5 segundos. 0,7. Estamos em 0,7. Tem que ver a entrada direita. Cadê a entrada direita? Aqui tem a entrada direita. Beleza. 33 km por hora agora. 0,45. Tá, até demos uma adiantadinha. Segura aí. Segura nos 30. 1, 1, 0. Vai ter uma curva à direita e um poste na esquerda. Um feio. Poste. 1, 0. Tá, 1, 45, 50, 1, 40, está, 10 segundos. Vai, vai, é 39 agora. Aumenta aí. A trilha continua com erosões e pedras. Os trechos variam com médias entre 20 e 40 km por hora. Firme, a Pajero Full encara tudo sem dificuldade e sem sacrificar quem está a bordo. E olha que estamos falando de um carro com oito anos de uso severo e seus 116 mil quilômetros. 2 horas e meia depois a gente para no ponto neutro para dar uma aliviadinha, esticar um pouco as pernas. E eu quero saber como é que o Alon está se sentindo nesse primeiro rali que ele faz com a Pajero Full. Excelente. E eu sou obrigado a admitir que depois de 2 horas brigando, tu está se provando um tremendo navegador. Espetacular, viu? Só o primeiro elogio dessa matéria. Vamos em frente que daqui a mais uns 10 minutinhos a gente continua a prova e tem mais umas 2 horas. Só não te acostuma, tá? Que a gente vai se perder de novo. Foi aí que, em um descuido, o nosso problema começou. Sem querer, o botão do celular apertou e a contagem parou. Erro básico e que nos fez andar muito atrasado durante todo o resto da prova. Fizemos o restante do percurso sem ter a mínima ideia de quanto tempo havia se passado. 0.8, uma curva para a direita com uma entrada esquerda que vai para a direita. Perfeito. 39 km por hora. Aqui, ó. Entrada ali. Tá, beleza. Fechou. 1.1, uma entrada à direita, segue em frente. 1.1, mantém os 39. Chegando 1.1. Já chegou? Não, chegando. Entrada à direita. Entrada à direita, tá. E sai à frente. Tá. 1.4, uma entrada à esquerda, baixa para 36 e vamos à direita. 1.3, 1.4. Chegou no 1.4? Chegamos agora. Tá, então beleza. Vai direita, direita. Aqui é a entrada. 1.7, uma curva, baixa para 27 e devagar. 1.7, curva à direita, baixa para 27 e devagar. 1.7 é curva. Tá, mas a curva é para a direita. Está ali. Devagar, devagar. 27 km por hora, devagar. Isso. Agora tu vai ter uma entrada, tu vai à esquerda. 1.8, entrada à esquerda, 27. Segue em 27. Esquerda. Beleza. Tá, direita, direita. Isso, 2.1, direita. O erro influenciou no resultado, tanto que a partir de um determinado ponto de contagem, a pontuação começou a ficar muito maior quando deveria estar próximo de zero. 200 km depois, 4 horas de prova e a gente chegou de volta então aqui no Expo Unimed, a reta final, o pórtico final do Mitsubishi Motorsports, etapa de Curitiba. Alon, tua primeira vez, já tem Mitsubishi há bastante tempo, mas foi a primeira vez no Motorsports. O que tu achou? Sensacional, maravilhoso, muito divertido. Lama, barro, poeira, pedra, confusão, rampa para cima, rampa para baixo. Mais divertido foi se achar nos segredos da planilha. Mas o que foi mais legal mesmo é que quando a gente pensa em esporte automotivo, a gente pensa muito em pista. Pista é competição, é sempre quem chega em primeiro. E o rali de regularidade, ele é um esporte automotivo também, ele é esporte, mas ele é embasado em uma outra plataforma. Ele é focado na camaradagem. Todo mundo chega, todo mundo chega junto, ninguém fica para trás, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, todo mundo se cumprimenta. É um evento sensacional, muito legal mesmo. Os eventos da Mitsubishi são sempre muito bem organizados, tem uma equipe de apoio enorme, o pessoal está sempre pronto para ajudar. E além disso, aqui em Curitiba, contou com o apoio do Jeep Clube de Curitiba, que é quem fez o carro de apoio, que fez, que garantiu, né? As imagens todas que a gente pôde curtir nessa reportagem, a gente agradece também. E com certeza a parceria de sempre da Mitsubishi, que nos convida para poder acompanhar os eventos. Agora a gente vai para a premiação. Valeu! No final, entre os quatro carros da imprensa, terminamos em quarto lugar. O Alon é que não gostou muito.